Terceira aplicação de fungicida na soja, a gente está usando aí o Spermax com o Bunizeb Gold, também estamos fazendo aplicação de inseticida para o controle de percebido, utilizando o Sperto, aplicação aí show de bola, soja plantada dia 30 de setembro, variedade NEO 610, goverizador Montana Boxer, hidro 4x4, equipado com piloto automático e corte de sessão, sol já está um espetáculo, está vindo bonito demais, já está bem, está agradando bem já, revisão de colher até daqui 30 dias, 30, 40 dias, Um pulverizador fazendo aí 12 alquiles com um tanque de 2 mil litros, vai embora! E aí